Regras do cartel, corra pelos seus porque a rotina tá cruel Diamante, sangue, porra, Pabllo voltou Mais louco que antes e se aqui vai ficar mel Vai ficar mel Tipo escova, tipo escova, tipo escova Tipo escova, tipo escova, tipo escova Tipo escova, tipo escova Mas pobre, eu tô na rua, só não fazer faz Então admira, nada crime na Brasília Mas faço tempo na casa